Oi, tia, tudo bom? O que tem de lanche hoje aqui na cantina? Oi, Flo, hoje a gente tem lanche natural de peito de peru, baguete de queijo, croissant, esfirra de carne, esfirra de queijo e coxinha. E pra beber, coca-cola, suco de laranja, milkshake... Hum, então eu vou querer um lanche natural, uma esfirra de carne e um suco de laranja. E aí, tia, o que vai ter de lanche hoje aqui na cantina? Oi, garota, hoje tem enroladinho de salchicha, só tem um só que tá ali na estufa. Tem pipoca, bala e pra beber refrigerante e suco de máquina. Tia, mas o enroladinho de salchicha é de hoje? Bom, filho, enroladinho de salchicha não é de hoje não, é de ontem de ontem, mas ele tá limpinho, é só colocar lá pra esquentar no micro-ondas e ficar novinho pra você. Ele tá uns 50, mas a tia deixa pra você por um real, não fala pra ninguém, porque é o último. Vai querer? Ô, valeu, tia, então eu vou querer, vou querer um enroladinho de salchicha e uma pipoca. Quanto a pipoca? A pipoca tá 80 centavos o pacotinho. Bom, então eu vou querer um enroladinho de salchicha e uma pipoca. Ok, deu 23 reais tudo, tá? 8 reais o lanche natural, esfirra de carne 5 reais e o suco de laranja 10 reais, tá? Tá bom, tia, cobre aqui. Ai, 50 reais. A tia tá sem troco nenhum. Eu posso dar o seu troco amanhã ou você pega alguma coisa hoje, pega umas balas pra dar os 50. Tá bom, tia, pode deixar o troco aí. Amanhã eu pego de lanche também. Tá bom, então a tia vai pegar seu lanche, tá? Tá bom, então ó, tudo dá 1 real e 80. 1 real do enroladinho de salchicha e 80 centavos da pipoca, viu? Aqui, tia, tá certinho. Mas aqui só tem 1,50. Falta 30 centavos. Eu falei 1,80. Sério, tia? Então acho que eu não contei direito. Eu pensei que tava certinho 1,80. Pois é, tá faltando dinheiro. Só tem 1,50. Tia, eu posso trazer amanhã? Não, senhora. Eu vou deixar pra pagar amanhã, não. Nem pensar. Vê aí nos seus bolsos se você não tem mais moeda. Deve tá aí perdida. Dá uma olhada. Não vou deixar você ficar bebendo, não. Vamos, vamos, vamos. Não tenho, tia. Não tenho nada de moeda. Só tenho isso. Eu prometo. Amanhã eu trago pra senhora. Tá bom, então. Eu vou anotar seu nome aqui. Eu quero que você não me traga 30 centavos amanhã até meio dia. Se você não trouxer, eu vou lá na sala te cobrar na frente de todo mundo, viu? Porque você é esperta. Não é a primeira vez que você faz isso aqui na cantina, tá? Eu tô de olho em você. Vou deixar só hoje porque só tem esse último enroladinho de salchicha, né? Pra não desperdiçar. Tá bom, vou anotar aqui. 30 centavos. Anotei. Quero só ver, viu? Ai, tia, que horror. Credo. Já disse que vou pagar. Só as moedinhas. Amanhã eu pago direitinho. Pode anotar meu nome aí. Não precisa ir na sala, não. Com vergonha. Pode confiar da minha palavra. Anota aí. Pode me dar pipoca enroladinho. Amanhã eu pago pra senhora esses centavos aí. Oxi. Tá bom. Deixa eu pegar aqui pra você. Nossa, a tia da cantina não deixa passar nada. Tá louco, hein? Oi, professora. Trouxe uma maçã pra senhora. Obrigada. Você é muito gentil. Oi, professora. Bom dia. Trouxe uma banana pra senhora. Oi, prof. Trouxe uma manga pra senhora. Oi, professora. Trouxe um bis pra senhora. Ai, que fofa. Obrigada. Pessoal, estarei indo na sala dos professores. Preciso de um aluno pra anotar os nomes de quem conversar. Eu, professora. Deixa eu marcar os nomes de quem ficar conversando. Enquanto a senhora não vem, por favor. Eu marco direitinho. Deixa eu, professora. Deixa eu. Você, Bárbara. Pode anotar pra mim, tá? Todo mundo em silêncio. Quando eu voltar, eu quero a sala em ordem, hein? Vinícius, vou marcar seu nome aqui. Você tá conversando. Júlia, pode sair no da mesa da Stephanie. Eu tô olhando, não quero saber. Vou marcar a gorinha. André, pode parar de fazer guerra de bolinha. Vou marcar seu nome aqui. André fez guerra de bolinha. Pode sair no daí. A professora vai brigar. A professora não quer ninguém mexendo nas coisas dela. Eu vou falar que você tá na mesa dela curiando. Rodrigo, curiando a mesa da professora. Alunos, me responda. Dois vezes dois mais quatro menos cinco. Alguém sabe responder? Professora, posso responder? Por favor, deixa eu responder. Eu respondo. Eu sei, professora. Deixa eu, por favor. Ai, queria um chiclete pra adoçar minha boca. Alguém teria um chiclete pra me dar? Uma bala? Chiclete, professora. Será que eu tenho aqui, ó? Trai, te pegue, professora. Alguém pra apagar a lousa pra pro? Professora, deixa eu apagar a lousa, por favor. Preciso de algum aluno pra me ajudar a levar meu material até o meu carro. Tem muito material aqui. Eu não vou conseguir levar sozinha. Alguém? Alguém pra ajudar a pro? Eu ajudo, professora. A senhora levar os materiais no carro. Por favor, deixa eu levar, professora. Eu ajudo. Pessoal, eu queria muito saber. Falam que manga com leite dá dor de estômago. Alguém sabe me responder? Vocês conhecem os pais de vocês? Comentam sobre isso na casa de vocês? Será que é verdade? Professora, o meu pai é médico. Se a senhora quiser, eu posso perguntar pro meu pai, professora. Atenção, preciso de uma aluna que tenha letra bonita pra passar a lição na lousa pra prof. Professora, me escolhe, por favor, professora. Pode vir, Bárbara. Yes. Alguém tem uma caneta pra emprestar pra pro? Eu tenho, professora, uma caneta pra emprestar. Então, professora. Pessoal, vamos todos se reunir no cantinho da sala que eu quero tirar uma foto da turma inteira junta. Tudo bem? Professora, uso meu celular pra tirar foto. Meu celular é iPhone. A qualidade de iPhone é bem melhor pra tirar foto. Bate com o meu a foto, então, professora. Claro, vou tirar pelo seu celular e fone, né? Então, vamos, pessoal. Todo mundo ali, ó, no cantinho. Oi, prof. Professora, eu vou fazer aniversário a semana que vem. Meus pais pediram pra me te convidar. Aqui o convite. Ai, obrigada pelo convite. Você é muito gentil. Irei sim. Ei, garota. Pode sair do meu lugar. Eu que sinto na primeira carteira perto da mesa da professora. Pode sair desse lugar meu. Esse lugar não é seu. Eu não vou sair daqui. Professora, ela não quer sair do meu lugar. Esse lugar é meu. Sempre saindo perto da senhora, não é? Pode ir saindo. Oi, tia. Tô entrando. Vim ajudar a senhora. Oxe, menina. Como assim me ajudar? Ai, tia. Calma. É que a professora me liberou. Eu vim aqui pra ver se a senhora não tá precisando de ajuda aqui na cozinha. Ai, eu posso ficar aqui até da hora do intervalo. Vaza aqui, garota. Eu tenho certeza que você tá querendo matar a aula e veio aqui com essa desculpa esfarrapada. Aqui não. Pode ir voltando. Ah, tia, por favor, deixa eu ficar aqui ajudando a senhora. O que que custa, tia? O tanto de coisa que tem pra fazer aqui dentro. Tem panela pra lavar, prato, copo. Deixa. Eu passo o pano na cozinha, eu faço qualquer coisa. Mas, por favor, eu quero ficar aqui com a tia. Te conheço. Você é esperta. Quando a tia precisa de ajuda, eu vou lá na sala e pego um aluno, peço pra professora e trago. Até parece que a professora ia dispensar alguém assim à toa. Nem tô precisando de ajuda. Ai, tia. Credo. Como a senhora pensa a coisa ruim de mim? Claro que não. Só queria ajudar a tia mesmo. Mas já que a senhora não quer deixar... Não tem nada pra lavar. Tá tudo limpinho, tudo organizadinho, brilhando. Não começa. Vou voltar pra sala, né? Tudo bem não venho mais aqui. Esses alunos, essa é a quinta que vem hoje com essa desculpa, tentando me ajudar. Tudo isso só pra matar a aula. Ainda bem que eu sou esperta e vacinada contra essas coisas. Ai, não quero voltar porque ela é aula chata. A tia da limpeza. Oi, tia. Tudo bem que a senhora comanda as coisas? Eu tô bem. Tô indo lá lavar o banheiro dos meninos. Você acredita que cagaram no chão do banheiro? E ainda lambuzaram todas as paredes de merda? Tô indo lá lavar. Falei com a diretora que tem que colocar a câmera no banheiro dos meninos, porque assim não dá. O fedor que tá pra entrar lá, ninguém aguenta. Nossa, tia. Deixa eu ir ajudar a senhora a lavar os banheiros dos meninos. Eu ajudo. De duas é mais rápido. Por favor, deixa eu ir. Não, senhora. Eu sei que você tá querendo ajudar só pra matar a aula, né? Você pensa que a tia é boba. Tô ligada na sua. Viu, mocinha? Ai, tia. É claro que não. Eu quero ajudar porque a senhora tá aí falando, né? Que tá um desastre lá. Eu quero ir ajudar só pra ajudar a tia mesmo. Porque é bem mais rapidinho, né? Por favor, deixa eu ir. Não, já disse que não. Não preciso de ajuda, não. Eu sozinha, eu limpo o banheiro rapidinho. Vai. Deixa eu ir lá que você tá me atrapalhando. Ah, tia. Tá bom. Deixa eu ir lá. Já sei. Vou passar em frente à sala da minha amiga e dar tchau pra ela. Nossa, ninguém na quadra. Todo mundo tá na sala, né? Só eu que tô aqui enrolando. Já sei. Vou pedir pra ir embora. Ai, mas assim ela não vai deixar. Ai, meu estômago. Já sei. Vou pedir pra coordenadora pra ir embora. Cadê ela? Hum, ela passando lá do outro lado. Coordenadora, coordenadora. Espera aí. Fala, garoto. O que você quer? Não era pra você estar na aula? Oi, coordenadora. Eu tava atrás da senhora porque eu quero muito ir embora. Tô com dor de estômago. Quero muito ir pra casa. Não, senhora. Não vou deixar você ir embora de jeito nenhum. Mas por que não pode deixar eu ir embora? Eu tô passando muito mal. Eu não tenho condições de continuar na escola hoje. Eu quero ir embora, por favor. São normas da escola. Nenhum aluno mais pode ir embora. Mesmo que esteja agonizando de dor, vai ter que ficar na escola. Bom, já sei o que vou fazer. Vai lá falar com a tia da merenda e pede pra ela preparar um chazinho de boldo pra você. Rapidinho essa dor de estômago passa, tá? Vai lá que eu vou avisar pra ela que você tá indo lá. Vai. Ah não, mas esse chazinho que a tia faz não resolve nada. Eu preciso ir pra casa mesmo e ir no médico. Já disse que não vou deixar você ir embora. Se você quiser, vai lá na tia da merenda, toma o chazinho que você melhora rapidinho. Se não quiser, fica com dor de estômago e volta pra sala. Ah, não quero tomar chá. Eu preciso ir embora. Não, senhora. Negativo. Não vou deixar você ir embora. Ué, já passou a dor? Não, não passou não. Ainda tá aqui. É que eu sou forte, né? Tá, eu vou lá na tia pra ver se ela faz o chá pra mim. Tô de olho em você. Pra sala. Ah, que raiva. Vou ter que voltar pra sala. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.